E a Polícia Civil de Cosmorama, na região de Rio Preto, está à procura de um dos dois criminosos que invadiram uma casa e fizeram uma família como refém. Um dos assaltantes foi baleado pela polícia, levado para a Santa Casa de Votuporanga e não corre o risco de morrer. A pequena Cosmorama, que tem menos de 9 mil habitantes, parou. Os moradores ficaram assustados ao saber do roubo com reféns na cidade. Uma ocorrência como essa aqui na cidade assusta? Assusta. Cidade pequena, né? Assusta muito. A gente acha que está seguro, né? E as coisas não é bem por aí, né? A gente fica meio assustado na cidade pequena, né? A população, um povo unido, né? Pessoal bom e a gente vê essas coisas aí, uma família boa, né? Segundo a polícia, os criminosos vieram de Rio Preto com um alvo já determinado. Um deles já teria morado em Cosmorama. Muito assustadas, as vítimas não quiseram gravar a entrevista, mas contaram que os dois bandidos chegaram armados e renderam a família ainda dentro de casa. A filha do casal conseguiu se esconder e chamou a polícia. Os assaltantes pediam por dinheiro e a senha do cofre. O casal foi amarrado. Os bandidos acabaram encontrando a filha escondida em um dos cômodos da casa. Ela também foi amarrada. Os criminosos tentaram fugir com a mulher na caminhonete da família, mas a polícia já estava no local, momento em que houve troca de tiros. Um dos bandidos foi baleado nas costas e nas pernas. Ele foi socorrido e está fora de perigo. O outro fugiu. Várias viaturas e o helicóptero Águia da polícia militar realizaram um trabalho de buscas intensas para localizar o criminoso. Durante esse evento que foi muito rápido, ele acabou fugindo e não sabemos ainda o paradeiro dele. Populares viram ele correndo aqui na cidade. Enfim, o Águia está em buscas, polícia rodoviária, todo o policiamento da região. Estamos todos à procura desse cidadão que nós já sabemos quem é. A perícia esteve no local. Além da arma usada por um dos assaltantes, foram apreendidos o capuz, luvas e as cápsulas deflagradas no confronto.